Olá, estamos começando mais um Agropauta Técnica Agrícola aqui no Agropauta Web TV, o canal da AgroEfective no YouTube, com entrevistas, notícias, dicas, informações, debates, cultura e entretenimento em um só espaço. Então, eu quero pedir para você, já de início, que está aqui conosco, vá ali, inscreva-se no nosso canal, quer receber as notificações, ativa o sininho para receber essas novidades, deixa o seu like, curta, compartilhe, isso nos ajuda muito a cada vez mais construir um canal importante de informações aqui para vocês. Aproveite também, siga a gente nas demais redes sociais, no qual você pode conferir todas as nossas notícias e programações. Nosso tema hoje vai ser sobre a questão do meio ambiente, nós tivemos a comemoração do Dia do Meio Ambiente recentemente, toda uma semana dedicada também a discussões, a debates, e o meio agrícola, obviamente, ficou nessa discussão também tão importante, porque ele é parte fundamental desse trabalho. E a gente vai conversar agora aqui com o Herculano de Medeiros Neto, que é técnico agrícola florestal, diretor de meio ambiente da Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões, e também integrante da Comissão de Meio Ambiente da Diretoria do Sintargas. Herculano, prazer te ter aqui conosco. O prazer é nosso, a gente agradece a oportunidade de debater, trazer um pouco, conversar um pouquinho sobre essa questão ambiental aí com os colegas técnicos agrícolas e demais pessoas interessadas no assunto. Bom, Herculano, de início, o que é importante, né, para o meio rural manter essa preservação, no qual a gente fala tanto, a gente sabe que produtores têm muitos exemplos positivos, mas, obviamente, que é importante cada vez espalhar mais essa mensagem da preservação. A gente pensa, sim, que, se nós pensarmos que é no campo onde é o início de todo o sistema, digamos assim, então, acho que é fundamental, importantíssimo, o produtor ter essa consciência ambiental, né, porque, afinal de contas, ele vive disso, dessa interação com a natureza. Então, a gente entende que é fundamental que ele tenha esse conhecimento, né, que ajude a preservar o que ele tem lá dentro, né, e os programas governamentais vão de encontro a essas necessidades também, né. Então, do ponto de vista, assim, de preservação ambiental no meio rural, é, como eu disse, é importantíssimo que o agricultor tenha essa consciência, né, que ele interaja com a natureza e onde é o início de tudo, né. Perfeitamente, acho que é um recado importante, né, que o produtor tenha essa consciência. Bom, e a gente falando, enquanto técnicos agrícolas, né, que são importantes e fundamentais também dentro desse processo, como é que o técnico agrícola se insere dentro dessa questão? Eu acho que o técnico agrícola se insere justamente nesse ponto que a gente falou ali, que uma vez o produtor rural lá, o agricultor, ele sabendo, ele tendo esse entendimento, né, praticamente ele tem esse entendimento, né, mas que as pessoas como um todo têm essa consciência ambiental que ali começa, né, eu acho que é fundamental o técnico agrícola, que eu já comentei antes nos programas governamentais, né, que o técnico agrícola ajude a disseminar essas informações, né, essa própria extensão rural, que o técnico agrícola aprende lá no, quando estava lá na escola, né, e que ele ajude a disseminar essas práticas de conservação de solo, né, práticas modernas de produção sem agredir o meio ambiente, técnicas de proteção ambiental, acho que é fundamental o trabalho do técnico agrícola junto a esses produtores, e o técnico agrícola é aquele técnico, é aquela pessoa que está sempre diretamente trabalhando com o produtor, né, até porque a história do técnico agrícola, ele já vem, às vezes, de uma família rural, né, ele vai para a escola, aprende a moldar dessas técnicas, e ele, então, ele tem que ir para a propriedade e disseminar essas informações junto ao agricultor. Eu acho que aí o papel mais fundamental do técnico agrícola é disseminar essas informações, pulverizar essas informações junto ao meio agrícola, de modo a melhorar essa interação do agricultor com o meio ambiente. Claro, é importante, né, ser um agente dessa transformação, né, que seria um papel importante para o técnico agrícola, correto? Correto, é dessa forma que a gente pensa, e a gente tenta incentivar sempre os colegas que vão nesse caminho, né, que o que eles aprenderam de teoria, eles devem, então, praticar isso junto com o agricultor, né, e o técnico agrícola é a pessoa capacitada para isso, porque, como eu disse, ele é a pessoa que estava lá na zona rural, veio para a cidade, ou veio para uma escola agrícola, aprendeu essas práticas, né, moldou um sistema ali, então, ele tem que ir lá e disseminar isso junto com o agricultor, ensinar o dia a dia, né, ao longo dos anos as coisas mudaram muito também, né, então, o agricultor passou a ouvir mais a técnica também, e a técnica e a experiência tem que andar juntas, nem uma batendo de frente contra a outra, então, é importantíssimo, é esse o papel que o técnico agrícola tem que ter na sua cabeça, né, de que ele vá lá e faça essa extensão rural junto ao agricultor. Perfeitamente, e a gente também, né, fala, inclusive, fizeste um artigo para o Sintargs, um muito importante, né, com informações importantes, do cuidado com os nossos recursos, né, um desses recursos são os recursos hídricos, a água, que é tão fundamental para a nossa agricultura, e é fundamental também para a vida como um todo, o que a gente pode falar, assim, de boas práticas nessa questão do uso da água, né, da questão do recurso hídrico dentro da agricultura. É, se você hoje analisar alguns dados aí, a agricultura, ela é supostamente a maior consumidora de água, né, mas, enfim, isso são apenas dados, e, então, nada mais justo que a gente consiga conscientizar essa, o meio rural dessa preservação, né, de uso racional dessa água. Então, algumas atitudes que são vistas na cidade podem ser replicadas no meio rural também. É, por exemplo, usar lá uma cisterna para preservar, armazenar a água da chuva, né, fazer trabalho de proteção de nascentes, o agricultor tem que ter essa consciência que a água é o bem maior que ele tem dentro da propriedade, né, porque sem água não consegue girar o sistema que ele tem ali dentro. É importantíssimo ele ter essa visão, né, e procurar se informar disso, procurar programas governamentais de apoio à proteção de nascentes, ao uso racional da água, né, cisternas, enfim, ele tem que ter esse entendimento, né, e as práticas de conscientização ambiental vão justamente nisso, né, usar novas tecnologias, enfim, existe uma gama aí de técnicas que podem ser aplicadas na agricultura e que ajudam a agricultora a preservar esse recurso hídrico, né, ele tem esse entendimento, como a gente já falou antes, né, se linkar isso do conhecimento técnico agrícola, para que ele consiga, então, incutir isso na cabeça do agricultor que a água é o bem maior dele e buscar, ajudar a buscar esses programas governamentais ou a própria experiência dentro da propriedade ali, né, das práticas de agricultura sustentável, eu acho que o agricultor consegue, né, fazer uma conscientização, ele consegue ter uma conscientização ambiental e usar esses recursos que ele tem dentro da propriedade. Bom, e também nós temos, além da água, né, a questão do solo também, que é uma questão importante também, a preservação do solo, o cuidado com o solo, que também entra dentro desses quesitos da sustentabilidade do meio ambiente. Também, o que a gente pode falar um pouco sobre essas questões do solo? Com certeza, o solo também seria outra coisa, assim, importantíssima na agricultura, né, a gente pegar alguns anos atrás, aí, enquanto nós não tínhamos o plantio direto, você vê quanto o solo era drenado ano após ano, né, e tudo isso era carregado para dentro de rios, então vieram as boas práticas aí de cultivo, a prática do plantio direto ajudou a manter o solo, então, o solo também é um tesouro que o agricultor tem e ele tem que manter isso dentro da propriedade usando essas boas técnicas, né, e, enfim, o que a gente pode dizer, então, nesse sentido, né, de conservação, é sempre usar esses princípios e práticas de manejo, evitar a erosão do solo, né, se cercar desse conhecimento, né, evitar o solo, o solo nu, né, a gente costuma dizer muito também aqui dentro da nossa prefeitura e, enfim, nas reuniões que a gente vai também, que, às vezes, a gente chega numa propriedade rural e o solo está totalmente descoberto, né, em falta da casa, então, o agricultor tem que ter esse entendimento, que o solo é fundamental no processo também, o solo, a água, são bens patrimoniais que eles têm que ajudar a proteger para conseguir avançar dentro de um sistema, né, dentro de um sistema, assim, digamos, ambientalmente correto, né. Enfim, as práticas de conservação de solo são muitas, né, mas a gente pode citar esses dois exemplos aí, que é o... nas grandes produções é o plantio direto, nas pequenas é... evitar a erosão de solo, o terraceamento, enfim, as técnicas conservacionistas de solo, né, um bom técnico agrícola, ele tem condições de sempre chegar e fazer aquilo que a gente já falou antes, que é a extensão rural, e chegar e dar esse entendimento aí, esse conhecimento ao agricultor e ajudar ele a progredir. Com certeza, acho que são informações importantes, né. Uma coisa que eu falasse até, fugindo um pouquinho, do trabalho que vocês realizam aí no município, o que vocês podem colocar também da importância aí do município nisso e o exemplo que vocês têm aí no município para poder ajudar nessa construção. Eu quero até deixar uma mensagem assim, eu sou municipalista, eu acho que no município as coisas acontecem, o município ele é o centro emanador ali de todas as questões, e até porque a gente tem um sistema no Brasil meio que federalista, e os municípios eles são deixados de lado, a gente tem que trabalhar aqui às vezes para sustentar um sistema lá, mas, enfim, dentro do município que as coisas acontecem, né, então as discussões têm que ser dadas dentro do município e fazer, alavancar esse progresso aí, né. Uma experiência que a gente teve aqui, a gente teve alguns anos atrás, algum trabalho, nós tivemos um projeto de Gapira, que era um projeto de proteção de fontes, inascentes, a gente até conseguiu algum recurso na época para isso daí, né. O próprio FUNDEMA nosso, que é o Fundo Municipal de Minas Gerais, já financiou projetos de recuperação e proteção de algumas nascentes em zona rural, né, justamente utilizando essas técnicas sustentáveis que eu falei antes. Então, a experiência do nosso município, a gente, o que eu posso dizer assim, temos umas duas ou três experiências isso, né, mas com certeza dentro do município as coisas acontecem e quando o técnico agrícola ele começa a se interar dessas questões, né, ele começa a conversar com, entre as diversas secretarias, digamos assim, as coisas começam a fluir e vão se encaminhando justamente para isso que a gente comentou antes, do papel fundamental do técnico dentro do sistema, né, utilizando-se de todas essas, esses pontos que a gente discutiu já no início da nossa conversa aí, né. Não, com certeza falaste, né, acho que quanto mais o, o, mais perto do agricultor, né, é importante esse, esse papel do município, como falaste, do municipalismo, né, o quanto é importante o município estar junto aí do, do produtor rural, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos aí grande parte dos municípios que vivem dessa questão agrícola, né. Sim, se você pegar também o nosso município aqui, ele também é essencialmente agrícola, né, então, e assim, na nossa região aqui, nós temos vários municípios também nessa posição, e, então, é fundamental, é importantíssimo o papel do técnico agrícola dentro do sistema, né, e para fortalecer o sistema agrícola rural dos municípios, né, e o agricultor tem que ter também essa clareza, tem que chegar numa determinada secretaria, num determinado setor de meio ambiente, digamos assim, e fluir a informação para ele. Então, por isso que eu digo, no município, os técnicos, quando passam a trabalhar com o municipalismo, aí, eu acho que é um bom campo de trabalho para eles, né, e onde tem condições de fazer a coisa realmente andar, né, como eu disse, no município as coisas acontecem, onde ela nasce, né, as demandas nascem dentro do município. Bom, Antônio, a gente está chegando já nessa reta final, o que a gente pode falar aí de dicas e considerações também finais que o produtor deve ficar também de olho dentro dessa questão de sustentabilidade para que possa cada vez mais ajudar nessa preservação? Eu acho que uma dica importante aí é o agricultor fazer, acompanhar essas discussões que estão acontecendo aí a nível nacional, né, de revisão de uma legislação ambiental, né, eu posso dizer assim que o Brasil é um dos municípios que tem uma legislação assim, das mais estruturadas do mundo, né, nem sempre cumprida, de fato, como deve ser, mas, enfim, legislação, ela é bem, bem rica, né, e o agricultor, então, fazer esse, essa, buscar essa informação, ficar a par dessas discussões, né, e o técnico também, ficar acompanhando junto ali para ele poder depois dar essa informação, né, coerente e certa lá para o agricultor, né. Não, com certeza, e como colocaste ali também, né, no artigo, que está no site de Sintargas, quem quiser convidar, vai ficar aqui o link também aqui na nossa descrição, é importante cada vez mais se pensar, se repensar os próprios modelos, né, que são desenvolvidos, né. Sim, eu acho que é importante, assim, nós, como seres humanos, a gente fazer um, olhar para o nosso interior, assim, e pensar, né, porque nós vivemos numa sociedade altamente consumista, né, virou, virou uma moda, assim, a pessoa ter um carro do ano, ter o último aparelho de celular, né, a gente não está mais se contentando, estamos sendo altamente consumidos, então a gente tem que, a mensagem que a gente deixou, procurou deixar naquele texto é essa aqui, vamos repensar nossas atitudes, vamos ter uma maneira mais holística de ver o mundo também, né, nós vivemos aí uma crise sanitária, acho que isso não pode passar em branco, né, algum recado está sendo dado aí, né, eu não vou ser aqui um, um eco chato que dizia que isso é coisa da natureza, mas, enfim, é um recado que a gente, como ser humano, tem que trazer para o nosso interior, tentar mudar, né, vamos repensar atitudes, vamos reciclar, reutilizar o que for possível, né, tentar evitar, adquirir sempre, entrar na moda, né, reaproveitar roupas, enfim, o que for possível aí, a gente tem que fazer para tentar amenizar esse impacto que a gente gera, porque a pegada humana, ela é grande, né, ela é grande e pesada, ela impacta, né, de uma forma, assim, que às vezes é impressionante, né, então, eu acho que é uma mensagem que a gente deixa assim, vamos pensar sempre de uma maneira mais humana, né, vamos tentar ser mais humanos, mais solidários uns com os outros, né, porque senão vamos caminhar por um caminho aí sem volta, vamos tentar guardar isso como uma boa, uma mensagem, de mudança por ser humano aí. Tá certo, Herculano, uma mensagem que não é só para o produtor, mas para a sociedade como um todo, que é importante a gente cada vez mais repensar aquilo que a gente consome, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive, justamente, com o objetivo de ser mais solidários e também deixar para as nossas futuras gerações um mundo melhor, né. Herculano, quero então te agradecer aqui a tua presença, a tua disponibilidade de trazer informações tão importantes para a gente aqui, não só para o produtor, mas como para a sociedade em geral. A gente que agradece a oportunidade mais uma vez, estaremos sempre à disposição quando for chamado e vamos deixar essa mensagem aí, não só para o agricultor, como para toda a sociedade, como um todo, que o desenvolvimento tem que ser sustentável, economicamente viável, né, e que nós estamos aqui de passagem. Tá certo, obrigado, Herculano, e o nosso Agropauta Técnica Agrícola vai ficando por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade com mais um assunto para vocês aqui. Até mais! Técnica Agrícola Técnica Agrícola Técnica Agrícola Técnica Agrícola Técnica Agrícola